Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal preferido da internet. E seguinte, meus bons, eu tô muito feliz porque ultimamente eu tenho gravado até uma quantidade bem interessante de vídeos de Resident Evil 4 aqui pro canal. E vocês sabem que esse daqui é simplesmente um dos meus jogos preferidos da vida. E muito bem, hoje aqui mais uma vez eu trago pra vocês mais um mod de Resident Evil 4 e dessa vez pra versão da Steam. E meus manos, aqui na descrição eu vou deixar pra vocês o link do criador desse mod pra que vocês conheçam aí o trampo do cara e obviamente também conheçam esse mod aqui. Let's board então Resident Evil 4 Dark Inferno. E meus manos, esse mod aqui, obviamente assim como a maioria dos mods de R4, tem como objetivo principal aumentar a dificuldade do jogo. Mas não só isso, esse mod aqui está recheado de coisas novas. Desde gráfico um tanto quanto diferente, texturas e tudo mais, assim como também uma atmosfera muito mais pesada e macabra aqui pro jogo. Deixando e transformando o R4 em um jogo realmente de survival horror. Vai ter skins diferentes também e o mais legal, vamos ter fases, cenários modificados totalmente diferentes na pegada daquele outro mod que eu já trouxe aqui pra vocês. O tal do World S, se eu não me engano. Como vocês podem ver, vamos ter também músicas diferentes e, mano, muita coisa diferente desse mod. Sério, vocês precisam conferir e jogar se você tem a versão da Steam, se você curte R4. De verdade, recomendo muito esse mod e vou fazer aí uma live também jogando ele, tá? Vocês podem ter certeza disso. Esse aqui é o meu save que eu zerei recentemente em live, R4 sem mercador. Inclusive, se vocês apoiam uma livezinha, ou melhor, uma sériezinha de R4 clássico sem mercador, deixa um comentário aí. Eu sei que eu tô devendo uma série de R4 remake, na verdade. Eu tô só errando vocês, né? Me perdoem. Já que na hora de comprar algumas armas, vocês vão ver aqui algumas diferenças. Por exemplo, essa Punisher aqui na descrição está escrito... Ela tem penetração infinita. Então, tipo assim, vai atravessar o quê? 30 inimigos diferentes? Eu acho que é isso, né? Olha só, mano. A Brocken tá com uma diferente aqui também. E ela tá com uma capacidade inferior também. Ali são só 3 balas, cara. Que coisa paia. Olha só. Aqui a Shotgun, 3 balas só. Meu Deus do céu. A Shotgun, 3 balas também. A Strike, só 6. A Rifle, no máximo com 5. E a Rifle semi-automático, no máximo com 10. O negócio aqui tá meio nervado, viu? Tá meio nervado. Isso aqui me deixou muito triste, cara. Olha só essa Chicago. Ela só tem 50 slots de munição. Só tem 50 aí na sua capacidade. De munição. E ela custa ainda 1 milhão. Então, nós não temos mais a Chicago infinita. Lamento. F pra melhor arma infinita aí. Deixa eu só colocar aqui a... PRL. Pra dar uma ajudinha aqui pra nós. Vai ser bem interessante. E a Rocket Launch infinita... Ela tá infinita ainda. Eu espero que sim, né? Muito bem, amigos. Aqui vocês já percebem uma atmosfera bem diferente, né? O negócio assim tá meio avermelhado. E esse mod, ele já traz uma skin melhorada pro Leon também. Vocês já podem ir observando aí. Então, vamos dar uma andadinha aqui. E esse daqui, cara, é um daqueles mods que... Assim, muda bastante o cenário e o mapa como um todo. Eu vou... Eu vou carregar alguns saves aqui. Pra gente dar uma olhadinha como é que tá outras partes aí do jogo, beleza? Deixa eu só ver como é que tá aqui o HP desse primeiro inimigo. É, parece o HP base, não é o HP padrão do começo do jogo. Já dropou aqui... Ou melhor, 10 balas pra nós. Vamos falar 15. Passar aqui a peixeira nosso... Ah, não. Aí eu trollei. Eu trollei. Não sei se é impressão minha, mas eu vejo que a HUD do HP do Leon tá um pouquinho menor. Não sei se é só impressão minha. Eu acho que é só impressão minha, mas assim... Eu tenho a impressão e a sensação que a HUD ali do HP, ali da munição, tá um pouco menor. Com licença, amigo. E aqui você já vê que tem mais inimigos no começo. A atmosfera tá diferente. E uma coisa que eu gostei bastante, em questão assim, em relação à atmosfera, não só tem esse... Essa... Bem, com uma neblina, né? Sei lá, um negócio vermelho na tela. Mas também outras partes do jogo, que eu vou mostrar já já, estão mais escuras, assim, um tom mais sombrio. Vou roubar aqui essa porta, que eu não gosto de abrir portas, não. Não vou sujar as mães abrindo essas portas. Eu só pipoquei aqui a handkiller no começo, galera, pra gente poder jogar um pouquinho mais e... Digamos que desvendando um pouco aqui do mod. Que vocês possam ir vendo aí como ele tá massa. Receba. Aqui em cima, não dá mais pra pular essa janela, ó. Já ela tá fechada. Eu tenho que pegar munição padrão. Olha só, esse Doutor Salvador rushou até aqui. Da outra vez que eu joguei, ele ficou paradinho aqui embaixo, só me esperando. Olha que safado. Então, olha só, já tá bem diferente aqui esse início do jogo. E tem uma trap safadinha bem aqui, ó. Olha que coisa. Olha que tem uma trap aqui. Aqui já tem uma porta pra gente passar de fase. E a gente meio que vem pra cá, atrás do caminhão. Então, no universo onde esse jogo se passa, os nossos amigos ali do caminhão não foram de F. Melhor, os caras lá do carro, os policiais, eles estão vivos ainda. E olha só essa parte aqui, cara. Eu achei isso muito da hora, mano. Gostei bastante aqui desse... Desse comecinho aqui do jogo, se é que eu posso dizer assim. Vamos lá. Deixa de zoada. Assim, esse começo aqui do jogo, essa primeira fase, assim, não tá tão diferente assim. Vamos dar uma olhadinha ali já na segunda. Tem um buraco aqui na ponte, tem que pular, velho. Essa skin do Leon, sem a jaqueta, tá um tanto quanto diferente. E já, já eu vou mostrar pra vocês em detalhes, viu. Vamos só passar aqui essa fase. Eu espero que o jogo não crache aqui na segunda fase, porque eu tava jogando ontem à noite. E eu passei de fase, eu joguei aqui só um pouquinho. Andei só um pouquinho aqui e dei uma crachada. Mas, sério, dá uma olhada nessa atmosfera, mano. Olha como o negócio tá mais... Tá meio Silent Hill, né, se é que eu posso dizer assim. O negócio tá um tanto quanto Silent Hill. E, tipo assim, com a atmosfera muito pesada, né, velho. Olha isso. Cara, a quantidade de Doutor Salvador que tem aqui nessa parte, mano. Que negócio... Negócio senebroso. Eu não cheguei a ver a terceira fase, porque, como eu falei, né, meu jogo deu uma crachadinha. Então, assim, eu abri aqui essa fase, joguei um pouquinho e dei uma crachada. Não sei se eu instalei um mod meio que errado. É assim, eu instalei na maior pressa do mundo, sabe? Eu só vim copiando os arquivos pra pasta do jogo da Steam. E é isso. Vamos ver os itens que eles dropam. Ela dropa uma quantidade boa de munição, mas... Ô, louco, munição pra Hand Cannon. Aí, ó. Nossa, deu uma crachadinha. Foi só andar um pouquinho pra frente. Já que foi de Americanas aqui o nosso jogo, vou testar um outro Save Data um pouquinho mais, assim, avançado. Porque, olha só, eu gostei bastante do visual que ficou essa fase aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Uma coisa que eu percebi aqui também no inventário é que, olha só, por algum motivo interessante, eu não sei, você consegue combinar, você consegue colocar todas as granadas num slot só. Eu achei isso muito bom. Não sei se com... Não, esse play não dá pra fazer isso. Acho que seria muito roubado. Mas achei legal, assim, as granadas ficarem, digamos que, num slot só. Ó, vou pegar essa aqui e juntou ali, né? O Leon também tá com a skin um tanto quanto estranhíssima, né? Vocês estão vendo aí, o negócio tá bem bizonho. E olha só como é que tá aqui essa parte, cara. Essa parte onde a gente encontra a Ada já pra ir pro castelo. O negócio tá, tipo assim, tá insano. Dá uma olhada nisso aqui. Eu tô achando que eu não instalei o mod corretamente. Talvez eu tenha esquecido algum arquivo de correção de bug, essas coisas. Porque, né, assim, dá uns crashzinhos à toa do nada. Aí é meio paia. Mas olha só isso aqui, mano. Olha só como isso aqui é diferente. Tem granada aqui, muita granada. E tem até arma dropada também aqui, ó. Olha só. Vou ficar com duas híndigan na maleta. Tem uma Red 9 aqui também. Tem Black Tail, tem aquela pistola chata. Tem até um silenciador aqui pra híndigan. Dá pra combinar? Deixa eu ver. Vamos combinar. Olha só. Funciona. Fica aqui bonitão. Tem um Rocket Launch especial. Não sei por que teria um Rocket Launch especial aqui. Tem uma Hand Cannon aqui também. Então, cara, é bem louco essa parte aqui. Tem muita munição, tem muita arma. Olha só isso aqui. Aí você desce aqui e continua a fase. E aqui a gente encontra a Eida pra gente ir lá pra ilha. Vou carregar outro save aqui, lá no castelo, porque o negócio fica muito mais interessante por lá. Vocês vão ver. Se não me engano, esse aqui é um dos meus saves que eu fiz jogando sem mercador. E esse desafio sem mercador eu gostei. Achei interessante fazer. Me diverti bastante. Parece que só... Opa, cabe 20? Olha só, cabe 20 agora na munição de handgun. E shotgun parece que vai caber umas 30, mais ou menos, né? Isso é bom, cara. Eu gosto desse tipo de modificação no mod, no jogo. Porque, tipo assim, eu sei que facilita. Eu sei que Resident Evil 4 já é um jogo clássico. Pelo menos já é um pouco fácil, né? Meio manjado. Mas tem uma coisa que me incomoda muito quando eu tô jogando o R4. É que eu deixo muito item pra trás. Eu tenho que descartar muito item porque não tem espaço na maleta. E por mais que isso acabe facilitando muito o jogo. Eu acho muito mais legal e divertido. Eu, tipo, coletar tudo. Estar com a maleta lotada pra poder gastar mais munição. E, consequentemente, me divertir mais eliminando ganados. Do que, tipo, uma caixa que cabe só 50 me limitando a não conseguir pegar mais, né? Olha só, cara. Olha só. Eu não tinha visto essa parte aqui quando eu joguei ontem à noite. Tava até achando o mod e olha só. Interessante. Olha só, gente. Vem pra cá, velho. Direto pra... Pra jaula do Garrador. Interessante. Se eu já não tivesse jogado essa parte aqui, eu gostaria de ver como é que ficou. E, de certo modo, me lembrou até um pouco o R4 Remake, ó. Muito massa. Olha como tá essa fase aqui, velho. Meu Deus do céu. Temos sangue. Vai dar suco de groselha, rapaziada. Eita, as armas estão com um somzinho diferente também, né? Tá com um som mais pesado, se é que eu posso dizer assim. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui a shotgun. Inclusive, capacidade 2, né? O que que acontece? Como esse meu save aqui é um save da versão base do jogo, a versão, digamos que original sem mod, não tem como o save se automodificar sozinho. Então, tipo assim, eu tô com 5 cartuchos aqui na shotgun agora. Mas assim que eu gastar tudo e for recarregar, vai ficar só com 2. Vocês vão ver aqui, ó. Vou até recarregar aqui, ó. Aí, ó. Tá com 2 agora. Mano, tá com só muito gosto dessa shotgun aqui. Ó, vai ficar só com 2, ó. Nossa, velho. Shotgun com 2 balas é uma garruncha, né? Nossa, isso é um nerf muito chato, cara. Tem que recarregar toda hora, mano. Isso aqui, sim, vai dificultar as coisas. Só 5 balas só, velho. Agora aqui eu recebi. Agora aqui eu recebi. Nossa, que sorte. A Ashley não tomou dano. Beleza, então. Bom, vamos dar uma olhadinha aí. Outra parte aqui do jogo, né? Vamos ver como é que tá mais pra frente. Muito bem, aqui o capítulo 3 barra 4. Mano, o que é isso? Tem umas armaduras gigantes aqui agora? Que isso, velho. Mano, olha isso aqui. Ô, louco. Tem uma espada gigantesca encravada aqui no peito do Luiz. Que isso, mano. Nossa, velho. Que negócio absurdo. Aqui a gente volta lá pra onde tá o Mercante. O Mercante agora tá com as luzes... As luzes vermelhas. E olha só como o jogo fica mais escuro. Dá uma atmosfera muito mais interessante pra gameplay. Eu, particularmente, gostei bastante. E achei um aspecto visual muito massa, velho. Eu tô ansioso pra fazer uma live jogando esse mod aqui. Olha só como o negócio fica mais... Medunho, mais macabro, mais pavoroso. Que isso? Tem uma... Uma Mind Tower dropada ali, né? Interessante. Tá bem diferentinho aqui o jogo. Mas... Meus manos, eu creio, então... Que basicamente seja isso. Então, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Drop like se você curtiu, se inscreve no canal. E aquela coisa, né, cara? Se você gostou mesmo, dá uma conferidinha aí... No criador do mod, que é o canal dele na descrição. Quem quiser tá baixando e jogando esse mod na versão da Steam. Tá aqui super topzinho. Recomendo demais pra vocês, beleza? No mais é isso. Boa e o Nessa. Muito obrigado. Valeu é nóis. E... Falhou! Boa e o Nessa. Obrigado.